Pessoal, hoje estamos numa loja linda, maravilhosa, porque eu preciso de tapete lá pra casa. Como vocês sabem, a Atena e a Bel destruíram os meus tapetes e aí as cadeiras estão riscando o chão. E eu não posso deixar isso acontecer, porque a casa é alugada, né? Então a gente precisa de quê? Tapete. Tapete. E a gente veio nessa loja porque ela é muito, muito barata, assim, comparando com as outras. Estão preparados? Não. Oi. Então, porque eu tava falando que a Agatha Mix concentra total. Essa loja aqui, comparada com as outras, os tapetes são bem baratos. Eu até vou virar pra vocês, porque é muito linda essa loja. E a Agatha fica distraída em todas as coisas. Vamos lá ver se tem tapete. Mas não é só você. Já me distraí com esse banco. Nossa, que banco mais lindo pra colocar no jardim, né? Não, 129. 130. É. É 130. Aqui tem muita coisinha bonita pra casa. E assim, comparando com os outros lugares de decoração é bem mais barato. Esse aqui também é pro quintal, ó. Pro jardim. Vamos ver quanto que tá esse aqui. Ai, peraí. Não tem marcado esse? Esse, ó. Quanto? Ah, 130. Essa mesinha aqui também tá bem bonita, ó. 79. As luminárias. Tá com o mesmo preço, sabe? Da onde? Da Burlington. Ó, esse abajur aqui. Isso aqui é acrílico, não é vidro. Isso aqui tá bem bonito também. Aí tem aquele maior. As banquetas. Eu achei lindo. Esse estilo aqui, ó. Vazado, sabe? Isso aqui é uma mesa. Porque ela tem vidro aqui, espelho, ó. Então, a mesa e os banquinhos. Muito bonito também. 50 dólares cada banquinho. E aí tem essas duas poltronas aqui, ó. Essa daqui, tipo, xadrez, né? Gostei mais dessa estampa aqui. Aí essa loja aqui é tipo o estilo Burlington. Ela tem roupa pra aquele lado. E aí decoração pro lado de cá. Tudo isso aqui, ó, assim, é decoração. Deixa eu mostrar o nome da loja antes que eu esqueça, ó. Tá lá, ó. Bem grandão. Esse daqui, ó, é o nome da loja. Bills. É Bills ou Bells? Bells. É. Enfim, gente. Essa é a loja. Tem umas bolsas, olha. Bem estilosas. Diferentes. Essa aqui de lacinho. E aí tem essa daqui, uma bolsinha da... Tipo, uma nécessaire com... Da Kendra e da Kylie. Uhum. Tem um relógio e uma pulseira e um colar. Ai, mãe, que linda essa bolsinha. Que linda de pelinho, né? Essa aqui também tá muito bonita. Tem bastante coisa legal aqui, ó. Ali tem mais bolsas. Tem chapéu. Ai, eu adoro chapéu pra ir na praia. Vamos ver esse chapéu? Olha esse aqui. Coloca aí que eu quero ver como é que fica o chapéu. Seja minha cobaia. Nossa! Gostei desse chapéu. Uma bolsinha de Paris. Toda cheia de... De brilho. Várias mochilinhas. Olha essa aqui de praia. Essa aqui é bordada, ó. 20 dólares. Graças. Essa aqui, ó, é... As pessoas estão na moda. Estão super na moda. Acho que é macrame, né? Que eles falam. Também é de praia ou dá pra carregar na mão aqui, ó. Também. Quanto que tá? Acho que deve estar uns 20 dólares. Não tem preço. É de graça. É de graça. 14,99. É. Vamos lá ver se tem tapete? Depois a gente mostra o restante da loja. Gente, eu vou fazer... Eu já tirei foto várias vezes. Mas eu vou fazer um vídeo montando uma árvore assim, ó. Porque uma árvore dessa aqui custa uns 100 dólares, 150 dólares. Vou pegar uma madeira. Vou fazer uns furinhos. E vou fazer uma árvore bem assim pra colocar lá em casa. Que aí eu aposto que vai ser bem mais barato. Vou comprar o material e a gente vai fazer junto. Olha esse banquinho, gente, pra criança. Que fofo. Muito lindo. 50 dólares. Olha isso aqui. Esse é feito de madeira de pallet, parece. Esse tem um baú, ó. Olha esse banco de tulipas. Nós falamos junto. Agora tem muita coisa assim, tipo, relacionado a... Primavera. Primavera, esse daqui, tipo, pra jardim, pra área externa, né? Ó, esse conjunto aqui, 400 dólares. Achei caro. É as duas cadeiras e o pufzinho. E a água tá lá. Ai, ali as coisas de Páscoa. Já vou mostrar tudinho pra vocês. Ai, gente. Tá 24,99 essas cadeiras. Tá barato, porque geralmente, olha, é pra ser de 50 a 100 dólares uma cadeira dessa. Tá muito barato. Vou até sentar pra testar essas cadeiras. Nossa, Ágata, essas cadeiras pra quintal estão maravilhosas. Amei. Gostei delas. E aí, ó, outra árvorezinha aqui. Dá uma olhada quanto custa, Ágata. Que eu vou fazer uma árvore dessa. Não tem preço, né? Olha, esse daqui tá mais bonito. Essas cadeiras aqui. Mas não tem o preço. Ó, tem aqui e tem outro aqui. Esse banco aqui tá 129. Nossa, tá bem mais barato que nos outros lugares. Tem até cabeceira de cama, ó. Ó, 89. E nos outros lugares tá em torno de 180. E olha aqui o sino dos ventos que a Ágata achou. Esse de conchinha, 7,99. Nossa, eu achei lindo ele. Mas tá meio torto, né? Acho que é pra ser assim. Não, acho que não é, não. E esse aqui? 9 dólares. E esse outro aqui? Esse aqui tá bem bonito. Ó, e esse caminhãozinho? Eu achei caro, 50 dólares. Mas é só pra decoração mesmo. Olha só quanto. Quanto dólares? É, mas aqui porque aqui é mais barato, ó. Porque nas outras lotes geralmente é 100, 100 e pouco. Olha, essa daqui eu tenho lá em casa, ó. Pra arrumar ela num vaso. Ó, 34. Mais sino dos ventos. Olha. Linda essa coruja. Já tem decoração pra 4 de julho, Ágata. Já? Olha isso aqui. Isso aqui é decoração pra 4 de julho. Não, realmente não perde tempo, ó. Tudo isso daqui é pra decorar pro dia 4 de julho. E aqui, ó, decoração de Páscoa. Eu também amo. Olha esse coelhinho. Que lindo. Olha, duas almofadas por R$16,99. Esse coelhinho aqui de madeira também. A tulipinha e o coelhinho, olha. Que lindo. Não tem muita coisa de Páscoa, né? Tem pouca coisa. Comparado com o Natal, de Páscoa, é. Comparado com o Natal, Páscoa quase não tem nada. Olha esse coelhinho. Que lindo ele. R$16,99. E olha que área de desconto. Nós já vamos voltar aqui, porque agora eu enxerguei os tapetes ali. E nessa loja, como eu falei, é bem mais barato, bem mais em conta que nos outros lugares. Vamos ver esse daqui. Ah, esse aqui tá bonito. Ó, R$69,99. Mas ele não é tão grande, né? Mas eu gostei desse aqui. R$69,99. Olha esse aqui. Esse aqui tá bonito. Tá lindo, né? Esse é pra colocar lá embaixo da mesa, porque tá riscando tudo, tudo, tudo a madeira. Esse daqui é parecido com aquele que a gente tinha lá. No caso, já a gente vai ter que levar dois. Desse aqui. Olha esse aqui, que lindo. Esse tá lindo. E parece que tem prata, né? Gostei desse aqui. Amei. Olha esse. Esse aqui é pequenininho. E esse daqui é aqueles pequenininhos pro corredor, sabe? Ai, olha esse, Agatha. Eu gostei dessa cor. Mas não tem nada que combine com ele lá em casa, né? Tipo, vai ficar muito estranho. Esse daqui ficaria legal embaixo da mesa da cozinha, né? Lá naquela que tem lá na cozinha. Ah, que bonito. Esse aqui eu gostei também. Agora, agora quero ver nós... Esse aqui. A gente decidir. Esse também tá bonito. Esse aí. E agora? E agora? Olha esse aqui também tá bonito, ó. Só que ele tem cheiro de corda. E é um perigo lá em casa. A Atena vai querer arrancar as bolinhas. Nossa, mas eu amei esse daqui. Amei. Acho que eu vou levar ele. E aquele ali. Olha só. Que bonito esse globo. Vamos ver quanto que ele custa? Feito na Índia. E não tem preço. Ah, tem. Tá aqui, ó. Vamos ver. Ele custa 19 dólares. Aí tem essas bonequinhas aqui, ó. Africanas. Eu acho elas tão lindas. Mas muito linda mesmo. Tá 14,99. Essas daqui. Olha. Sou apaixonada, gente. E aí essas menores aqui, ó. Que tão sentadinha. Deixa eu ver quanto que tá. 9,99. São lindas mesmo. Apaixonada. Aquela bandeja ali, ó. Ela é feita. Tipo com... Uma espécie de capim, olha. Muito linda. Tipo um cipó, né? Que fala. E ela custa 19,99. Geralmente ela custa 40. Mas aqui tá 14,99. Nossa, é muito linda. Olha o detalhe disso aqui. Isso aqui é feito manualmente, gente. É artesanato mesmo. Olha essa girafa também de madeira. Olha. Nós já decidimos qual tapete que a gente vai levar. É esse aqui. A Agatha tava em dúvida entre esse e esse outro aqui. Mas, iremos levar esse daqui. Eu já venho pegar ele. Porque a gente vai dar uma olhadinha lá nas outras coisas. E olha só que lindo, gente. Esse peixinho. Ele é um bule. Fiquei apaixonada nele. É pra colecionar mesmo. Pra usar o negocinho desse aqui da Dó. Isso aqui é pra colocar os utensílios de cozinha. Tipo colher de pau. Esses daqui, sabe? Pegador. É muito linda. Essa loja tem uma variedade de coisas de cozinha. Olha aqui também. Outro bulinho. Olha esse aqui. Em formato de cestinha com limão. É limão, né? Ou é pera? É limão. Limão. Limão siciliano. A mantegueira. Todo isso aqui, ó. É com tema de limãozinho. Até a travessa. Tem os desenhos de limão. E aqui tem mais coisinhas de casa, sabe? Coisinhas úteis, assim. Porta-copo. Esse negócio aqui pra você colocar a colher. Tem jogo de prato, ó. Lindo esse jogo de prato. E essas coisas aqui. Branca. Branca é muito chique, né? Quando você coloca coisa branca na cozinha. Fica muito chique. Esse daqui, ó. Pra guardar... Guardar farinha, arroz. E o bom, ó. Que ali tem a borrachinha aqui, ó. Pra não... Pra não estragar. Encontramos aqui copos. Olha que lindo esse daqui. R$7,99. A maioria deles tá esse preço de R$7,99. Ok. Esse aqui é uma gracinha. Rapaz, olha isso aqui. Essa garrafinha tá linda, né? Esse daqui também, ó. Ele fica seis horas quente e doze horas gelado. É o que tá dizendo, né? Olha essa garrafinha aqui. Mas essa daí não é térmica. Essa é só pra bonito mesmo. Olha que tá. Tem canecas, louça. Esses copos aqui, acho que são de acrílico. Acerta aí, são de acrílico. Esses daqui também, tudo de acrílico. Esses daqui. Deixou uma xícara e veio correndo pra me mostrar. O que que diz aí? Olha, eu não preciso do Google. Minha mãe sabe tudo. Eu não preciso do Google. Minha mãe sabe tudo. E eu não sei quase nada. Ai, gente, amei. Por isso que eu tô querendo você ficar falando os porquê da vida. É. Olha a quantidade de utensílios que tem aqui. Essas espátulas. Olha, essa aqui é da KitchenAid. Olha só que linda. R$4,99. Olha esse conjunto, gente. R$12,99 na cor verdinha. E esses daqui de silicone também. Olha esse daqui. Ágata. Que legal pra você bater bolo. Que você não precisa de batedeira. Você só roda o negócio. Que legal. Nossa. Você já tinha visto um negócio desse? Eu nunca vi. Primeira vez. Também nunca vi. Pra bater claras em neve. Nossa. Eu amei. Vou levar um desse, Ágata. Achei muito diferente. Quer levar? Não, acho que não, né? Porque seria desnecessário. Não, é desnecessário. É útil. É útil, mas a gente não usa. É útil. Copos medidores. Muita coisa legal. Oi. Pessoal, e resumindo, não vamos levar o tapete daqui, porque achamos que ele não está num tamanho bom e o que a gente escolheu está caro. Então a gente vai procurar em outra loja, né? Sim. Vamos procurar em outra loja. E a Ágata está levando um chapéu que ela escolheu, que agora está na moda. E ela vai usar um chapéuzinho para proteger o cucuruto, né? Mostra aí o chapéu para o pessoal. Coloca aí na cabeça. Deixa eu ver se está no site. É, eu mostrei nos reels. Olha que bonitinho, gente. Amei o seu chapéu. Bora ela pagar. Soltamos em outra loja já. E olha só, árvore que eu falei para vocês que eu quero fazer, ó. Você pega um tronco de qualquer árvore. Essa daqui, ó, está R$149. É muito caro. Eu vou montar uma árvore dessas. E detalhe, gente, é tudo artificial. Aqui, ó. De longe não parece, mas é. Essa loja aqui, ó, tem muita flora artificial. Muitas. Tem as coqueirinhas, ó. Ó, qualquer arranjinha, ó. R$20. É tudo muito caro. As orquídeas lá em cima. Ó, igual aquelas orquídeas que eu achei. Ó, R$20. R$20. Negocinho do limão, ó. R$20. R$24. Olha o girassol. Não precisa nem ir lá na fazenda de girassol para tirar foto. Só comprar um girassol. Quanto custa esse girassol? Ele custa... R$28. R$18? As guirlandas de flores para colocar na porta. Eu queria uma dessa, mas está muito cara, ó. R$25. Gostei dessa aqui, olha. R$25, tá? A azulzinha está gracinha também. Uhum. Tem muita coisa bacana. Mas, ó, eu só estou gravando essa parte das flores. Se vocês querem ver essa loja maravilhosa, assistam o vídeo no canal da Ágata, que ela está mostrando... Nossa, tem muita coisa legal aqui, né? Muita, gente. Muita novidade. Vou dar spoiler para você. Tem cada estátua linda. Então, vão lá assistir o vídeo no canal da Ágata, que vocês vão adorar. Até agora ela voltou, né? Eu voltei com tudo, gente. Me inspirei. Voltou tudo? Já fez três vídeos, né? Já. Tá, estamos no lucro, então. Eu achei lindo esse aqui, ó. R$3,99. Muito bonitinho. Amei. Ó, aqui tem mais. Mais girassol. Isso aqui tem na Ross. Igualzinho, mesmo vaso. Na Ross. Você viu na Ross? Uhum. E quanto está lá? Eu não lembro o preço. Esse aqui está R$30. Com certeza, na Ross está a menos. Estão a menos? Na Ross é mais barato, né? Então, é isso, gente. Vou lá pegar o meu tapete e aí eu mostro para vocês qual que a gente escolheu. Chegamos aqui, ó, no setor de tapete e olha a quantidade que tem, ó. Bem mais do que naquela outra loja. Tudo isso aqui, ó. Tapete, tapete. E lá tem móveis. E aqui tem os tapetes menores. Tipo, para o corredor, para frente da pia. Vamos ver quanto custa esse aqui? R$20. Esses menores. Então, eu vou dar uma olhadinha. E aí, depois eu mostro para vocês qual que eu escolhi. Olha, tem até tapete redondo. Que legal. Pessoal, é outro dia já. Ontem nós chegamos muito tarde. A Agatha foi para a escola hoje. Eu estava esperando ela chegar. Para a gente poder dar uma organizada aqui. Colocar os tapetes, né? Que ela queria me ajudar. E também achei as minhas decorações de Páscoa. Não são muitas, mas a gente vai dar uma enfeitada aqui. Vou mostrar para vocês o que eu tenho. Peraí, deixa eu virar a câmera. Foi linda. Acabei de falar para você ficar quieta. Gente, olha. Quem lembra? Esse daqui, ó. Eu encontrei já faz uns dois anos. No dumpster. Ele não tinha essa mãozinha aqui, ó. Tinha um pedaço... Tipo, que tinha quebrado. Aí, eu consertei. Coloquei essa cenourinha. E aí, esse daqui já é um ressuscitado, né? Do dumpster das lojas. Esses daqui eu tinha comprado. Mas, ó. Na primeira Páscoa que eu usei. A Atena já conseguiu arrancar a cabecinha. Então, eu vou consertar antes de colocar. E aqui tem algumas coisinhas. Eu comprei uns docinhos aqui. Para colocar um negocinho que eu... Que eu comprei para colocar doce. E é isso. Então, bora lá. Vamos dar uma limpada na casa primeiro, assim. Para poder colocar os tapetes, ó. Compramos esse daqui. Que é para colocar lá embaixo da mesa. E esse maior um pouquinho aqui. Que é para colocar aqui onde está o sofá. Porque já tinha um tapete. Mas, a Atena conseguiu destruir. E agora, a gente vai ter que ficar de olho, né? Vamos ter que ter a tensão redobrada. Para ela não comer mais um tapete. Aí, estou usando aquela mesinha, gente. Que nós consertamos. Que veio do dumpster. Lembra que estava descolada? A gente começou, trouxe ela para dentro para usar. Aí, vamos ver se eu vou deixá-la aqui. Como que a gente vai fazer. E, bora lá trabalhar. Olha a Atena lá, ó. Comendo, a Bel bebendo água. Na vida bem boa. O papai chegou. O papai chegou. Amor, eu não quero sofrer de amor. De amor, eu não quero mais sofrer. Já chega, assim não mereço viver. Se o teu amor não pode me dar contigo. Então, eu não vou casar. Aqui, lá vai ter que andar pra você. Amor, eu não quero sofrer de amor. E, amor, eu não quero mais sofrer. Já chega, assim não mereço viver. Se o teu amor não pode me dar contigo. Então, eu não vou casar. Aqui, lá vai ter que andar pra você. Se você diz que não me quer. Agora virou carnaval. Eu vou botar o meu bloco na rua. Mas, se você se arrepender. Você pode me procurar. Mas, só depois que acabar a folia. Se você diz que não me quer. Agora virou carnaval. Agora virou carnaval. Eu vou botar o meu bloco na rua. Mas, se você se arrepender. Você pode me procurar. Mas, só depois que acabar a folia. Que alegria, oi. Eu vou pra rua. Nasce o sol, vem a noite, vira o dia. Vou pro samba, na avenida, é carnaval. Mas, que alegria, que alegria, oi. Vou pra rua. Nasce o sol, vem a noite, vira o dia. Vou, sim, eu vou. Não faz mal. Vou pro samba, na avenida, é carnaval. Ai, ai, meu amor. Amor, eu não quero sofrer. Amor de amor, eu não quero mais sofrer. Já chega, assim não mereço viver. Se o teu amor não pode me dar contigo. Então, eu não vou casar. A fila vai ter que andar pra você. Se você diz que não me quer. Agora virou carnaval. Eu vou botar o meu bloco na rua. Mas, se você se arrepender. Você pode me procurar. Mas, só depois que acabar a folia. Se você diz que não me quer. Agora virou carnaval. Eu vou botar o meu bloco. Usamos a música, gente. Pra poder mostrar pra vocês. O primeiro tapete já foi. Gente, que tapete mais lindo. Eu não fazia ideia que ele ia ficar tão bom aqui. Agora é cuidar, né, gente? Cuidado redobrado. Cuidado. Não, gente. Cuidado redobrado. E aquela ali tá, tipo, surfando no tapete. Surfando. Tapete novo, gente. Eita festa. Que lindas. Então, bora aqui. Agora a gente vai colocar o outro. O outro tapete. Ah, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Essa caixinha da Coca-Cola. Eu peguei ela pra colocar os brinquedos das dogs. Vou deixar aqui, ó. Tem até uma garrafa ali que elas gostam de brincar. Aqui fica a comidinha delas. Água. Ali a ração. Aqui a caminha da Bel. Ó lá. A Tena já pegou um brinquedo. A casinha dela eu montei de novo aqui. Mas a gente deixa aberto. Tanto ela como a Bel dorme. A gente vai aspirar, vai limpar daqui a pouco também a casinha delas. E é isso. Vamos lá pra segunda parte. E aí estamos com um dilema. Esse outro tapete aqui, ó. A gente decidiu que vai colocar ele aqui. Nessa parte. E aí vamos comprar um outro mais simples. Pra colocar aqui mais liso, sabe? Pra colocar embaixo da mesa. A gente quase não usa essa mesa. A gente usa mais a mesa lá da cozinha. Gente, eu vou contar a verdade. Eu sou louca essa mesa quando tem visita. É, só quando tem visita, né? E a gente usa da cozinha. Ou come em pé. Ou come em pé ali no balcão. Eu também. Então vamos pra próxima. É. Essa é a história do amor de uma mulher. E uma mulher que só vê beleza em todo lugar que ela vai. É. Deixa eu te cantar. Vejo, vejo uma nascente. Toda reluzente. O luar me guia nesse andar. Sonho. Corro pelo canco. Sou flor, sou encanto. Vem comigo. Dança lá no mar. Vem! Carrega o sol no olhar. A fé no peito meu. O pé me guia a mão. É certa, ventre é poder. Sou vento e furacão. Água de rio e mar. Beleza por um canto de rata. A graça da dança. O beijo do ar. E assim ficou essa outra sala. Nem dá pra perceber, gente. O meu sofá tem um buraco, né? Quem assistiu nos stories que a Atena comeu o meu sofá? Eu vou dar um jeito de consertar esse lado ali. Mas por enquanto ele fica ali tapadinho, escondido. Lembra que tinha uma almofada dessas daqui que era do Facebook? Ela comeu também. Vamos lá pegar a decoração? Esses coelhinhos lindos aqui, ó. Vários, bem coloridinhos. A Ágada vai pendurar ali pra mim. Onde tinha aquelas guirlanda no Natal. Tá, pendura uma ponta. Dependura lá no meio também. Vai. Atena, Atena, você tem que dar licença. Tem medo de cair, mãe. Não cai, pode ir sossegada. A Ágada tem medo de altura, gente. Mas é dois degraus só. Você quer que eu vou? Quero. Eu quero que você venha aqui comigo. Você vai na montanha russa e tem medo de uma escadinha, Ágada. Vai, vença seus medos. Não quero vencer. Vença seus medos. Eu estou aqui com você. É o meu alívio. Isso. Aí. Agora vai, desce e vai lá do outro lado. Ai, que bonitinho. Nossa, vai ficar muito bonitinho. E o curioso? Tá curiosa. Você quer saber se a mamãe tem um biscoito? Então, senta aí. Vai dar logo sua pata. Deixa eu ver. Puxa só um pouquinho mais para esse assim. Não. Puxa para baixo. Aí. Não. Puxou muito. Não. Não. Ficou bem assim. Assim ficou perfeito. Ficou muito bom. Thank you. High five. Então, gente. O que vocês acharam? Ficou perfeito isso daqui, né, Ágata? É que a nossa luz aqui da cozinha, ela é meio escura. Então, não dá para ter noção. Olha. Os coelhinhos. A Ágata decidiu que vai colocar esse coelhinho aqui na sala. Eu acho que dá para tirar o elefantinho dali? Será ou não? Dá para deixar? Dá para deixar. Ficou bonitinho. Ficou, né? Ou será que coloca ele dentro da bandeira? Coloca lá para mim para a gente ver. E aí eu guardo o elefante. Ah, ficou mais bonito. O que você achou? Ficou menos coisa? Ficou mais bonito? Ficou bonitinho. Olha só, gente. Que delicado. É a mamãe coelha lendo ali. Ei, beleza. Está aí, beijo. Beijo. Beijo, beijo uma nascente. Toda florescente. O luar desvia nesse andar. Sonho. Corro pelo canco. Sou flor, sou encanto. Vem comigo. Dança lá no mar. Vem. Carrega o sol no olhar. A pé do peito meu. O pé de que a mão é certa, ventre é poder. Sou vento e furacão. Água de rio e mar. Beleza por um canto de rata. Graça da dança, o beijo do ar. Ai, mulher. Pessoal, então assim está ficando, né? Nossa decoração de Páscoa. Esses coelhinhos eu já tinha lá no Alabama. Olha que bonitinhos. Esse aqui está com um quebradinho ali. Então, eu virei ele lá para trás. Tem esse quadrinho. E aqui eu já mostrei para vocês, né? E aqui na mesa eu coloquei essa flor amarela, né? Que combina bastante com esse tema. E esse coelhinho também que eu tinha lá do Alabama. E aqui eu coloquei o coelho grande. Então, por enquanto, essas são as decorações que a gente tem. Depois eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa lá na garagem. E as coisas do storage também. Aí depois a gente vai arrumando. Até o dia da Páscoa a gente arruma melhor. E é isso. E por hoje é só, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do nosso dia, da nossa organização, comprando o tapete. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com amigos. Se inscreve se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Essa semana ainda vai ter mais vídeo organizando aqui. A gente quer trabalhar lá na área externa. Que é dar uma organizada, colocar umas flores, deixar um pouco colorido. E esses são os planos. Se você gosta de vlog, gosta de vídeo de dumpster, vídeo de storage, de passeios. Tem uma variedade aqui. Se você é novo, tá chegando agora, não esquece de se inscrever. Vocês que estão aqui já desde o comecinho. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto